Ei bebê, eu já quero 70 mil likes nesse vídeo, senão de noite vou estar em cima da tua cama, toma! Estamos aqui com o candidato a presidente 2022, irei fazer algumas perguntas para você decidir se seu voto nele valerá a pena Chucky, o que você acha da comunidade LGBTQIAP+, amo, eu simplesmente amo, povo alegre, povo animado Eu trato como se fosse gente normal, meu filho também faz parte da comunidade, eu amo muito ele Tome jeito de homem, vire macho Não, não Vai virar? Eu já disse que não Ai minha costa Eu nasci assim Chucky, você acha que as mulheres merecem os mesmos direitos que os homens? Claro que eu acho, né? Mulher merece até mais, tem que ser tratada como a devida rainha Primeiramente eu quero que você limpe a casa, lave minhas roupas e faça minha comida Vai tomar no seu Q, eu não sou a sua escrava Chucky, o que você fará caso perder as eleições deste ano? Perder? Tu falou perder? Próxima pergunta Chucky, você a favor ou é contra a posse de armas? Contra, totalmente contra O povo não carece de arma, o povo carece de emprego Eu fiz até um vídeo longo dizendo que darei empregos Olá, vote em mim que darei empregos Na verdade o vídeo oficial é esse aqui, ó Quando eu for presidente eu vou dominar a peste toda Gente, isso aí é fake news, eu nunca fiz isso Desabaste, desabaste Queimador me expôs, toma E aí, gostou do vídeo, foi? Então deixa o seu like E se inscreva no canal da rua E já E aí E aí, gostou do vídeo, foi? Já? E aí E aí E aí E aí E aí